Oi, meu nome é Ellen, eu sou do Brasil, e eu estou aqui para falar sobre a minha experiência na escola, na cidade, como um todo. E o que eu tenho a dizer é que estar aqui foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Isso, com certeza, mudou e vai mudar mais coisas para frente, estou certa disso. O que eu tenho a dizer sobre essa cidade é que essa cidade é linda, essa cidade é agradável, todo mundo aqui é extremamente friendly e tudo mais. A minha experiência aqui trouxe para mim, além de ter sido a melhor escolha, trouxe para mim uma melhora no meu inglês. Eu consegui praticar o inglês todo o tempo que eu fiquei aqui, e isso foi muito bom para mim, porque eu tinha muito medo de falar inglês. E quando eu cheguei aqui, era a minha única opção, eu não tinha o que fazer. Então, foi extremamente útil para mim, e ainda está sendo muito útil. Hoje é o meu último dia aqui, eu estou um pouquinho triste, mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz por tudo que aconteceu aqui. E a única coisa que eu gostaria de salientar aqui, as pessoas aqui são tão agradáveis, são tão amigáveis, que é o tipo de experiência que eu recomendo para qualquer pessoa. E é extremamente importante que você viva algo assim, pelo menos uma vez na sua vida. A cidade é linda, a cidade é extremamente confortável, extremamente aconchegante. Você consegue sentir essa energia boa que vem de todo mundo. A gente não está muito acostumado a andar duas, três horas da manhã e não se preocupar. E eu estou muito feliz com o que eu vivi aqui. A última coisa que eu quero dizer é eu gostaria de dizer thank you, mas talvez não seja bem o suficiente, mas é tudo que eu posso fazer agora. Obrigada.